Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Galerinha, uns dias atrás aí fiz um vídeo Referente ao Thermo King, vocês acompanharam lá na Argentina E uns dias antes eu tinha feito só da parte da carreta E acabei não colocando pra vocês E eu acredito que seja curiosidade de vocês também Conhecer um pouquinho como é que funciona a carreta câmera fria lá atrás, né? Então galera, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho, é um vídeo rápido De como funciona uma câmera fria internamente, beleza? Se gostar deixa o like, inscreva-se no canal Seja bem-vindo pra quem tá chegando pela primeira vez Espero que goste do nosso vídeo Vem comigo e vamos lá! Bom galera, vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu virar aqui Tô dentro da carreta Primeiramente vou mostrar aqui como é que funciona a carreta, tá? Vou virar a câmera agora e vou mostrar pra vocês Só vocês terem uma ideia Como é que funciona aqui dentro da carreta aqui Só um segundo dia e vamos virar a câmera Então assim galera, deixa eu mostrar pra vocês Esta aqui é a carreta Tá? Esta aqui é uma carreta antiga, tá galera? Ela não é uma carreta nova Ela é uma carreta já que tem alguns anos de trabalho aí Inclusive a gente deve estar trocando nos próximos tempos aí já de carreta A empresa tá renovando as carretas Então acredito que em breve a gente vai estar trocando também Então deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona Bom, deixa eu começar por aqui, ó Deixa eu voltar Aqui a gente vai começar a limpar daqui a pouco Ela tá um pouco suja, ó E a gente fez a descarga e ainda não conseguiu arrumar Então aqui é o seguinte galera Do outro lado Do outro lado É a frente da carreta onde fica o motor Tá? Então ele joga o ar frio aqui pra dentro aqui Através disso aqui, ó Tem o tipo de um radiador aqui Ele joga o ar frio Ele joga aqui O ar sai pelas laterais Tanto aqui Quanto aqui, ó E também joga para o túnel Isso aqui é um túnel, ó Ó, vocês estão vendo? Então ela vai jogar o ar por aqui Até lá atrás As portas vão estar fechadas, né? E mesmo assim tem uns buraquinhos aqui Vocês podem perceber, ó Esses buraquinhos também para ir jogando no meio o ar frio Além lá da frente lá E aqui ele termina Termina o túnel Então ele vai jogar o ar frio aqui, ó O ar frio vai bater Aqui vai estar a carga, talvez, dessa altura aqui, ó O ar frio vai vir para cá Ele vai bater na parede Ele bateria aqui na parede que estaria fechado, né? E corre para baixo No que corre para baixo Vocês estão vendo esses frisos aqui, ó Aqui, ó O ar entra por baixo novamente E vai resfriando por baixo da carreta Por baixo da carga, né? Então esse é o processo de resfriamento da carga Você pode ver que tem aqui uns túneis aqui também, ó Esses túneis o ar vai vir por baixo E volta para cima novamente Então ele faz uma circular, né? Ele vai lá, volta por baixo E corre por cima Fazendo com que toda a carreta seja resfriada Então esse é o processo de uma carreta De... É uma câmera fria, né? Vamos dizer assim Aqui, galera, para quem não sabe, ó Deixa eu mostrar para vocês Tem umas portinhas lá na frente, lá pelo lado de fora E aqui é tipo de uma geladeirinha Que dá para usar para congelar alguma coisa Quando tiver com a cara congelada A gente utiliza isso para a gente aqui, ó Para os motoristas mesmo, tá? Aqui até tem um outro aqui, ó Só que aqui não fizeram Aqui tem a portinha Mas não tem a geladeirinha ali, né? Eu não utilizo porque eu tenho geladeira no caminhão Mas tem muito colega aí que não tem Então ele acabou utilizando aquilo ali Aqui tem as luzes Essas aqui são luzes internas Para, de repente, for durante a noite Descarregamento Aqui tem uma tomada, ó Vocês podem ver uma tomada Vocês precisam ligar uma extensão É assim que funciona Deixa eu mostrar para vocês aqui Isto aqui, galera São trava-paletes Eles são Eles são cruzados aqui, ó Presos aqui E aqui Um grande exemplo Se tiver uma carga pela metade Para a carga não correr para trás Então a gente prende O trava-palete de um lado E outro Embaixo a mesma coisa Fazendo com que a carga não Corra para trás Ok? Então esse aí É mais ou menos o processo Eu tenho mais dois trava-paletes Tem um todo torto aqui Eu tenho três trava-paletes no meu caminhão Tá bom? Então esse aqui É o processo É... Como funciona a nossa carreta aí É... É a parte circular Ele vai até o fundo Volta por baixo Então espero que vocês tenham Entendido um pouquinho Espero que tenha ajudado Para quem não conhecia É... Vocês que são curiosos Vocês que querem futuramente De repente trabalhar Com uma câmera fria Talvez já chegue entendendo Um pouquinho mais De como funciona Beleza? É... Quero deixar um abraço Que Deus esteja abençoando Cada um na sua casa No seu lar Na sua boleia Você que está em casa Assistindo agora Deitado no sofá Sentado na sala Enfim É... Quero mandar um abraço Para todos os inscritos do canal Aqueles que vêm nos acompanhando Aqueles que estão chegando Meu muito obrigado Espero que gostem Se não for inscrito ainda no canal Inscreva-se no canal Nos ajude compartilhando Nossos vídeos Nossos links dos vídeos Lá no Facebook Isso vai nos ajudar bastante Comente com seus amigos Com seus vizinhos Que você de repente Viu um vídeo Que possa ser útil A essa pessoa também E que ela de repente Possa gostar Beleza? Meu muito obrigado Mais uma vez Por você estar nos acompanhando Um abraço a todos E... Fui!